E essa é fina arte, olha, aqui você vai encontrar aquela arte em mármore que você precisa. Eu estava conversando com o Humberto, essas peças, essas colunas são vocês que fazem, né? Ah, sim, sob medida. Olha que bonita, tá vendo? Olha, você que quer cuba também, aqui você vai encontrar, tem redonda, tem retangular, tem oval também. Uma cuba diferente aqui você vai encontrar. Se tiver um projetinho de algum desenho de coluna em mármore, pode trazer até aqui que o Humberto faz. Traz o tempo. Agora, o preço que a gente vai passar em piso, você facilita em quantas vezes, Humberto? Uma mais três, o preço que der a vista divide em quatro vezes. Em quatro vezes, olha que preço bom, gente, quer ver? Vamos começar mostrando aqui, mármore branco, tá? Esse é o mármore branco comum, esse aqui qual a medida dele? 30 por 30, e aqui lá é o 60 por 30. Então qualquer um dos dois está saindo 15 reais e 90 centavos o metro, gente. Olha que preço legal, qualquer uma das duas medidas, 15 reais e 90 centavos o metro. Aqui ao lado a gente tem o mármore travertino, que é muito procurado também, na medida de 30 por 30 por 2 de espessura. 41 e 90 o metro quadrado. Preço bom também. Agora ali ao lado a gente tem o granito bege arabesco, 40 por 40 por 2 de espessura. E ao lado a gente tem o granito amêndoa, também na mesma medida, 40 por 40 por 2 de espessura. 39 e 90 o metro quadrado. 39 e 90 o metro quadrado. E em quatro vezes, hein? Isso, em quatro vezes. Aí a gente tem o Juparaná, né? Esse granito amarelo real, 40 por 40 por 2 de espessura. Quanto? 44 e 90 o metro quadrado. Agora a gente vai lá mostrar um outro, tá? Esse granito aí é o labrador, esse que o Maurício está mostrando. O labrador na medida de 30 por 30 por 1. Ali no meio a gente tem qual? É o São Francisco, o velho São Francisco e do lado tem o velho de pérola. A mesma medida aos três. 30 por 30 por 1, saindo quanto? 49 e 90. Inclusive esses daí que o Maurício está mostrando, ele é especial para apartamentos, porque ele tem uma espessurinha super fininha, pode colocar agamassa, né? Olha, beleza, gente. Eles estão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sábado das 9 às 17 horas. O endereço daqui, Humberto, qual é? É a Avenida Professor Vicente Raul, 2164. Aqui no Campo Belo, o telefone é 548-5031, preço à vista em quatro vezes. Aproveita aí para você fazer o acabamento da sua casa aqui na Fina Arte. Vem pra cá. Vem pra cá.